Música Bem-vindos aos momentos doces e salgados, hoje trago uma receita de bacalhau ao Sr. Prior. Os ingredientes necessários para esta receita são 150 ml de azeite, algumas azeitonas, 4 postas de bacalhau demolhado, 6 ovos inteiros, meio pimento, 4 dentes de alho, 1 raminho de salsa, 1 kg de batata com pele, sal e pimenta para temperar. Vamos começar então a nossa receita por começar a cozer os ovos num tachinho pequeno. Vamos só cozer 3 ovos. Vamos ligar então o fogão, vamos tapar, de seguida, noutro tacho grande. Vamos lavar, vamos lavar bem a nossa batata. Vai ser cozida então com a pele, vamos cortar ao meio e vamos colocar num tacho fundo. Vamos cobrir com água e vamos temperar com sal. Vamos então tapar e vamos levar também a cozer. Noutro tachinho largo, eu já coloquei água. Então vamos colocar as postas do bacalhau e vamos também levar a cozer. Eu estou a usar mais ou menos 900 gramas de bacalhau. Então agora vamos deixar cozer as batatas, os ovos e o bacalhau. Ao fim de 12 minutos vamos então retirar os ovos, os ovos já a cozer. Vamos então desligar. Então eu já tenho aqui um recipiente com água fria. Vou então retirar os ovos para eles arrefecerem para a água. Vamos deixá-los então arrefecerem para depois retirar a casca. E agora o bacalhau também já está cozido. Vou então retirar para um recipiente. Para arrefecer. Agora vamos deixar arrefecer o bacalhau. Depois vamos retirar a pele e as espinhas e lascar. Vamos então agora por último verificar se as batatas estão cozidas. Já estão. Vamos então retirar e vamos correr. Então aqui já tenho o meu bacalhau lascado. A batata já retirei a pele. E os ovos já retirei a casca e cortei em rodelas. Agora a batata vamos cortar assim aos pedacinhos. E vamos colocando num tabuleiro ou numa tacinha de barro. Começámos por cobrir o fundo com a batata. Agora vamos colocar uma camadinha de bacalhau. Vamos alternando. Agora também com um pouquinho de pimento. Vamos cortar os dentes de alho. Vamos colocar também umas lascas do dente de alho. Uns pedacinhos do ovo. E vamos fazendo assim por camadas até acabar toda a batata e todo o bacalhau. Já com todos os ingredientes colocados alternadamente, vamos então agora regar com o azeite. E vamos ligar o nosso forno a pré-aquecer a 220 graus. Agora aos três restantes ovos, vamos batê-los com um pouquinho de pimenta. A pimenta e o sal é ao gosto de cada um. Então agora com os ovos bem batidos, vamos regar o preparado anterior. Então agora está pronto a levar ao forno por aproximadamente 15 a 20 minutos ou então até ficar douradinho. Passado então o tempo, vamos então retirar. O meu já tem assim esta corzinha douradinha. Isto também depende muito de cada forno. Vamos então retirar. Então agora eu costumo decorar o meu bacalhau com salsa picada. Algumas azeitonas. Eu estou a usar a azeitona verde, mas podem usar a preta que até dá mais cor. Vocês não conseguem sentir, mas este bacalhau dá um cheirinho muito bom. Aqui está então o meu bacalhau pronto a servir. Espero que tenham gostado desta minha nova receita. Subscrevam o canal, visitem-nos no nosso Facebook, deixem um like. Beijinhos e até à próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.